Oi gente boa noite tudo bem com vocês então tô aqui gravando esse vídeo aí para tá mostrando um presente que eu acabei de receber é presente especial uma pessoa muito especial que a Luciana Rangel né a Luciana RR né que tá aí com os janelheiros né e eu sou um deles né e faz mais ou menos um ano um ano e pouco atrás que eu comecei a assistir os vídeos dela e foi aí que eu me inspirei a tá cultivando orquídeas né então gente é fazem uns 10 dias que ela postou a orquídea né acabou de chegar hoje dia 14 tá eu até coloquei a foto aí no nosso grupo orquídeas na estação e também lá no grupo da Luciana RR né quero aqui agradecer muitíssimo essa pessoa especial tá foi o maior presente do meu aniversário coincidência não não sei coisa do destino mas hoje dia 14 né véspera do meu aniversário 14 de junho amanhã todo aniversário mais um aninho de vida né acabei de receber essa orquídea maravilhosa que é uma chileiriana né que já faz tempo que ela tá querendo me mandar e mais a primeira que ela ia me mandar acabou morrendo né então ela mandou essa que é linda a minha esposa recebeu ela agora tarde e eu vou tá mostrando agora para vocês é ela sentiu muito na viagem são 10 dias né abafada então só chegou a gente colocou a água até improvisamos ali no potezinho de margarina mas já tá se recuperando tá eu vou mostrar agora para vocês chega de ver a minha cara vamos ver a a orquídea então bom eu vou já aproveitar aqui para mostrar essa aqui é a minha fala em nós aquela aquela branca né que tinha seis haste né então hoje é como uma uma dessas plantas morreu daí ficaram só duas né eu acabei cortando é uma haste e até coloquei lá atrás e ela tá vindo um um cake e olha essas aqui como é que estão ó ó olha aqui os cakes ó olha aquele ali ó que grandão estão vindo então eu cuido muito porque ó folhinha nova tá ó viu outra folhinha ali eu tô cuidando muito dessas aqui para não ter problema de podridão comigo como houve na no outro pé tá mas agora eu quero mostrar para vocês não é isso aqui é é a tal chileiriana olha só que coisa mais linda ó olha a folha dela eu improvisei aqui um potezinho com de margarina com água ali ó a gente molhou bastante as raízes ó tá apontando outra lá ó tá vendo ó e coisa mais linda folhinha bem pintada ó Luciana só tem que te agradecer agradecer primeiro a Deus né tem colocado você no nosso caminho né vou dizer assim né você é uma pessoa querida amável aí então muito obrigado é o maior presente que tô recebendo esse ano do meu aniversário eu faço aniversário amanhã dia 15 hoje dia 14 recebi esse presente lindo olha só aqui foi o papelzinho que ela mandou com algumas espuma tá ela veio aqui dentro então ela só chegou recebeu do 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 correio já veio e colocou aqui dentro desse desse potezinho lá embaixo tem água tá eu já reguei novamente quando cheguei do trabalho ainda pouco tá mas tá linda ela vai se recuperar muito bem eu vou cuidar muito bem desse presente que não é qualquer um que ganha um presente lindo desse né olha aí essa folhinha veio dobrada vou deixar como tá ela mandou nessa caixinha tá enroladinho nesse pacote aqui ó de papel com as espuminhas entre as raízes tá mandou certinho aqui meu endereço tá aqui ó o orquidário que ela tinha recebido essa orquídea que é o orquidário montovani né tá aqui ó então um presentão lu eu não tenho palavras para te agradecer a gente já conversou né por por áudio outro dia então mas eu não tenho nem como te agradecer por essa coisa maravilhosa apresentão é para mim foi uma emoção eu contava contando os dias né levaram 10 dias para chegar aqui né mas chegou vou cuidar ao máximo vou deixar aqui ó meu banheiro né junto com a outras plantas aqui ó até coloquei improvisei uma luz aí ó aqui ó isso aqui tá fazendo sucesso aí no grupo que é o que as violetas né ó ó essa aqui é cheia de flor eu coloco adubo de floração gente e ela não para de dar flor termina uma uma remessa vem outra ó ó essa aqui é um pezinho maior aqui é um cactus né mas hoje o que tá tá é para mim foi um presente isso aqui tá gente isso aqui é um presentão receber uma orquídea ainda mais nessa qualidade aqui que ela é É mais cara, é rara. Então, Lu, não tem palavras. Sem palavras, como diz. Eu estou feliz, eu estou com a boca na orelha. Eu não sei nem o que eu falo, o que eu faço. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Parabéns pela pessoa que você é. Continue assim, essa pessoa maravilhosa, que agora está fazendo os animes aí, colocando aí no YouTube. Muito bom. Que Deus te abençoe, te ilumine, te proteja. A cada dia, você, sua família. E muita paz, muita alegria, muito amor, que é o que você tem. Dá para perceber sobre os vídeos, a gente assistindo seus vídeos, ver isso que você tem, amor pelas plantas, pelas pessoas. Isso é muito bom. Então, Lu, um beijão de coração. Para mim, é emocionante, é o maior presente que eu estou recebendo aí. Presente de aniversário. Olha só. Olha só a data que chegou. Então, muito obrigado. Continue sendo essa pessoa que você é. Não tem mais palavras. Só agradecer mesmo. Depois eu vou caprichar aqui, colocar um cachepô, tudo certinho. Então, está aí ela. Eu vou cuidar com muito amor, com muito carinho, que foi o presente. Presente do ano. Está bom, Lu? Muito obrigado, viu? Beijão aí no coração. Quem sabe um dia a gente se esbarre por aí, né? Está bom, Lu? Beijão aí para todo o grupo, para todo o pessoal aí, do nosso grupo, do seu grupo. Enfim, pessoal que ama orquídeas aí, em geral. Está bom, gente? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.